Oi gente, aqui é a Ká e hoje eu venho mostrar pra vocês quais foram as minhas leituras do mês de março. Bom, a primeira coisa que eu li no mês de março foi o livro da Cris Mello, que é Sob um Milhão de Estrelas, que já tem resenha aqui no canal. Mas vai contar a história de uma mulher que ela vai pra uma cidadezinha interior e lá ela conhece um cara, porque ela vai pra lá, porque a avó dela morreu e deixou a herança dela pra sobrinha. E lá ela conhece um cara, acontece muitas coisas, é um romance muito fofo, mas eu não vou me estender mais aqui, porque já tem resenha, então vou deixar aqui nos cards pra vocês. A minha segunda leitura no mês de março foi Eu Estou Pensando em Acabar Com Tudo, do Ian Red. E eu tô muito assim, eu não sei ainda explicar o quanto eu gostei desse livro e eu tô muito feliz porque o autor do livro gostou do vídeo, ele assistiu o vídeo, gostou e colocou lá no Twitter. Eu fiquei muito, muito feliz com isso e esse livro aqui já tem resenha também, se eu não me engano é o último vídeo postado, ou penúltimo vídeo postado. Enfim, esse livro aqui a gente vai conhecer o Jake, o Jake é um cara muito inteligente, mas bem introvertido, ele não é nada associável, ele tem uma namorada, só que acontecem umas coisas meio esquisitas e você fica tipo pensando, será que o Jake é tão legal assim? Ou será que ele é realmente o grande vilão da história? Aí gente, eu li um livro no Kindle, é Sejamos Todos Feministas da Shimabanda e gente, não sei se vai focar aí pra vocês verem porque o Kindle dá um pouquinho de reflexo ali na janela, mas é um livro incrível, 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 incrível. Aqui ela vai falar o... meio que ela explica o que é o feminismo e como as pessoas distorcem isso e como as pessoas acham que ser feminista é tipo odiar os homens e tipo, gente, não é isso, pelo amor de Deus, não distorçam isso porque é incrível o modo como essa mulher explica isso e acho que todo mundo deveria ler esse livro porque é incrível. Aí, claro que para o projeto Lendo PLL, eu peguei o livro Perfeitas para Ler, que é o terceiro livro da série e é que acontece muita, muita coisa, eu fiquei tipo chocada. Eu já tinha lido esse livro, eu reli ele esse ano, mas eu tô tipo muito chocada ainda e... E gente, é incrível também esse livro, eu não tenho nem... não posso nem falar porque senão eu vou acabar soltando spoiler aqui, mas o final desse livro, o jeito como ele acaba é incrível. Li um livro muito amorzinho que eu recebi de parceria com a editora Pain Dragon, que é Palavras de Rua, do Felipe Saraysa. Gente, em breve vai ter resenha desse livro porque é um livro muito pequeno, mas é um livro com um enorme, assim, um enorme aprendizado que te faz refletir o tempo inteiro. É incrível, vai contar a história de um garotinho que ele saiu de casa porque ele vivia em um lar extremamente horrível. E ele saiu de casa e foi morar nas ruas, mas... Ai, gente, é muito lindo, não consigo nem falar assim. Peguei outro livro de parceria com a editora Roco, que é Melhores Amigas para Ler. Eu já li esse livro, se eu não me engano vai sair resenha dele, já deve ter saído a resenha dele lá no blog, então vou deixar aqui ou aqui nos cards para vocês darem uma olhada. Mas esse livro vai contar a história de duas melhores amigas que estão vivendo uma grande crise existencial. E aí, a outra, a Bev, que é uma dessas melhores amigas, ela fica grávida e a Amy, ela é despejada, ela não tem onde morar, ela tá desempregada, ela tá tipo, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? E aqui o grande questionamento desse livro é, será que a amizade dessas duas mulheres vão sobreviver depois de tantas mudanças e tantos pensamentos diferentes? Aí, gente, eu decidi pegar um livro que eu tava muito louca pra ler e que eu tava, tipo, adiando ele por conta de parcerias e livros que eu tinha que ler, que tava na frente dele, e aí eu parei de adiar e peguei Sonata em Punk e Rock da Babi Jules, que é tipo, maravilhoso. E, gente, eu só consigo amar mais essa mulher, porque, incrível, aqui a gente vai conhecer a história da Valentina. A Valentina é uma menina que foi abandonada pelo pai e ela vive com a mãe. Ela ama música e ela fez uma prova pro conservatório de música e ela passou nessa prova, só que a mensalidade dessa escola é muito, muito cara e ela não tem como pagar, a mãe dela não tem como pagar. E aí o pai dela, que abandonou ela, do nada, ele volta pra vida dela e ela descobre que ele é um músico muito famoso, muito, muito famoso. E aí ele meio que fala pra ela que ela vai pra essa escola, que ele vai pagar as mensalidades. E aí ela acaba meio que indo, porque, né, ela não vai desperdiçar essa chance. E ela vai lá, ela conhece o Kim. O Kim é um garoto que é, tipo, muito expert em piano, nessas coisas. E lá ela tem uma aula que é de piano, só que ela é péssima no piano. E aí ela vai pedir ajuda pro Kim. Só que ele é um cara extremamente grosseiro, extremamente horrível. E aí rola um romance, claro, eu amei esse livro. E, tipo, Valentina, melhor personagem ever. Aí peguei outro livro de parceria, que era Contos Policiais, que é Crimes e Suspeitos, que é de vários autores, mas a minha parceria foi com a Raquel Bueno. Já tem resenha desse livro lá no blog. E esse aqui é uma coletagem de contos em homenagem à Agatha Christie. Quem não sabe, eu amo a Agatha Christie, então, tipo, assim, né, vai conferir a resenha no blog. E o último livro que eu li, mas não menos importante. E, tipo, assim, gente, como é que eu vou falar sobre esse livro? Porque é um livro que eu não esperava absolutamente nada dele. E aí quando eu li, eu fiquei, tipo, não, não é possível. Não é possível. Que foi nada menos que Caçadora de Estrelas da Raiz da Varela. E, gente, que livro incrível. Aqui a gente vai conhecer a Eva. A Eva é uma mulher que ela busca a estrela dela, o grande amor da vida dela. Ela tem um melhor amigo que é o Gabriel, só que esse Gabriel, ele sempre foi apaixonado por ela. E ela nunca percebeu isso. E quando ela percebe que ele é a estrela dela, ele tá com uma doença terminal. E, tipo, eu chorei no final desse livro. Eu fiquei, tipo, muito, assim, emocionada. Porque é incrível o que a Raiza faz nesse livro. É um livro que eu não dava nada. Mas, tipo, quando eu li, gente, eu fiquei apaixonada. E, tipo, vocês têm que ler esse livro, sério, de verdade. Enfim, essas foram as minhas leituras. Eu consegui ler bastante, sim, nove livros em março. Nove livros, gente, é bastante coisa, não é mesmo? Me conte nos comentários se você leu algum livro, algum desses livros esse mês. Ou se você quer ler algum desses livros esse mês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de curtir o vídeo aqui embaixo, que me ajuda muito. E se não dá divulgação do canal, se você é novo e quer continuar acompanhando o Eusinha, é só vocês se inscreverem aqui embaixo. Mega beijo e tchau!